Então, aí você vai pra... Aí eu cheguei em Paris, sem dinheiro. Tava contando, viu? Ela foi... Ah, você tava assistindo, ela foi pra Paris. Sem dinheiro. Aí eu cheguei lá e não tinha dinheiro. A menina roubou seus... Roubou meus mil dólares, contadinhos. Mas você não tinha nada, nada. Não. Aí eu cheguei no Charles de Gaulle, que é o aeroporto. E eu fiquei tão, assim, apaixonada que eu fiquei rodando no aeroporto. Uma mala gigante que eu puxava. E eu tava com tanta roupa, porque eu achei que tava frio. Minha mãe me botou numa saia de pregas. Eu parecia um ovo, um kinder ovo. E tava quente? Não tava quente, tava frio. Mas, tipo, não dava pra usar aquela quantidade de roupa. Aí eu... Meu, aí eu não sei como eu cheguei. Eu juro que até hoje... Eu não sei como eu cheguei na agência. Eu vou te falar aqui. Eu não me lembro... Eu não falava inglês, não falava francês, não falava nada. Mas eu não me lembro em qual momento que eu não falava. Porque a minha sensação é que quando eu já... Chegou lá. Cheguei e eu já virei, tipo... Não sei te explicar. Era uma coisa muito louca. Eu cidadão do mundo, tenho que me virar. Eu já tava falando inglês, já tava. Já peguei. Obviamente, já entrei na farmácia. Fiquei duas horas, porque eu amo a farmácia. É mesmo? Já tava muito organizada. Já cheguei na... Aí eu cheguei na agência, que era a elite. Você foi direto do aeroporto pra agência. Aí eu tinha um enderecinho. Cheguei lá na agência. Não sei como eu cheguei lá até hoje. Não me lembro. Só sei que eu cheguei na agência. E aí, meu amor, era na Avenida de L'Opera. Que é a rua que tem a Opera, que é a Ópera, né? E é tão lindo. E eu me lembro que eu fiquei assim parada e eu não consegui mexer. Eu fiquei assim, tipo, muitos minutos olhando pra aquela Avenida linda. Que Paris é uma coisa de bonito, né? Pedi minha mulher em casamento lá em Paris. Que lugar bonito, né? Meu, é demais lá, né? É muito lindo. Eu morei sete anos. E eu fiquei, tipo, assim... Ficou impressionada com aquele mundo novo. Não consegui entrar no elevador. E o elevador não cabia. Minha mala, né? Porque aqueles elevadores antigos que fecham e pá. Ah, é, fotográfico, né? Ih, pra entrar com a mala. O povo rir na minha cara, aquela louca com a cara meio de bolacha. Nossa. Mas aí foi isso. Aí fiquei morando lá. Aí engordei pra caramba. Aí eu tinha... Por causa de ansiedade, essas coisas? Porque brasileira, a gente já tem, assim... A comida daqui é uma comida caseira, gostosinha. Tinha, então, a assistente de casa... As colaboradoras que faziam, a cozinheira, né? Chega lá, você não tem ninguém pra fazer. Imagina, a primeira vez que eu entrei no supermercado pra comprar comida, assim, na boa. Porque não tinha um outro costume na casa da minha mãe. Eu achava que tomar leite eu precisava pra ficar forte. Então eu comprava leite inteiro. Imagina, leite com... Nossa, eu fiquei uma bola. Engordei 10 quilos em 3 meses. Aí a boca queria me enforcar, assim. Nossa. Porque o pessoal é... Ah, não cabe nas roupas. Não cabia. Hoje em dia é uma outra história. Mas na época só não cabia nas roupas. As roupas eram 36, eu já sofria pra estar num tamanho 38, quer dizer... E aí você não conseguia pegar trabalho, então... Aí não pegava trabalho, aí cheia de bolha no pé, aí passava... Aí não tinha dinheiro pra comer, aquelas coisas. Mas quando você tem 16, 17 anos, eu acho que é uma coisa meio cultural. Quando você fica mais velho, não é tão engraçado, né? Mas eu sofri bastante, assim. Eu passei frio, fiquei doente sozinha. Tipo, tinha que acordar cedo e eu tenho um pouco de dificuldade de acordar cedo. E bater buque e era mais não do que sim. O que é esse dia a dia de uma modelo? Os caras te passam um monte de teste. Naquela época, né? É, mudou muito? Não sei, porque hoje em dia eu não faço mais. Mas eu acredito que eles me davam uma lista. Eu ia na agência todo dia de manhã, tinha que chegar lá às 9, porque eu tava sempre atrasada. Aí chegava lá às 9 e ela me passava... Eu não falava francês, né? Lembra? Aí me passava uma lista de 15 lugares que eu tinha que ir. E eu sou um pouco dispersa. E me dá um mapa. Eu sou a pessoa... É mais perdida? Deixa eu te falar. Eu tenho muita facilidade com línguas e com pessoas. Mas direção é uma coisa que eu saio. Eu não sei se é o lado direito. Se você me falar onde é o norte ou o sul, eu não sei se eu vi a bunda pro norte, pro sul. Eu não sei. É uma coisa que realmente é um pouco... E você tinha que fazer toda a estratégia de... Nossa, aí eu ficava com mapa. Aí eu falava, gente, calma. Aí eu virava assim, será que eu tô sendo aqui? Não, aí eu me perdi. Aí eu achava um lugarzinho que eu achava legal. E eu atrasava pros castings e não tinha celular. E aí era uma tragédia. E tudo metrô? Tudo metrô. Metrô, ônibus? Metrô, metrôzão. Metrô de Paris é muito legal, assim. É sujo e tal, mas é um metrô muito... Tem pra tudo quanto é lado, né? É muito bom. Você pega aquela carte d'orange, que na época você ia pra todos os lugares. E eu me virava, assim. Mas era difícil. E era tranquilo ou era perigoso? Então, vamos lá. Aí, eu pra ir nos castings, você não podia botar muita roupa. Porque o meu forte era o corpo. Só que ao mesmo tempo, eu fui atacada no metrô um monte de vezes. Atacada? Atacada. Assalto? Não, atacada de passar a mão, puxarem roupa, baterem, xingarem. Nossa, a gente acha que lá fora não é assim, também é assim? Não, muito mais do que aqui. É mesmo? E eu, em Paris, sofri muito. Caramba! Porque, na época, eram muitos... O que eu via? Eram muitos islamistas. Islâmicos, né? Islâmicos, né? Então, uma menina de saia pra eles, assim, no metrô, era um pouco agressiva naquela época. Então, eu botava sempre um casaco. Eu sempre tinha que me enfeiar um pouco pra poder andar mais... Muito alta, né? Você chamar atenção. Então, eu sempre... Tem como você se esconder na multidão. Eu sempre me escondia. Sempre botava chapéu, óculos, rabo de cavalo. Aí, chegava no pé, tinha que ir pro banheiro e... Exato, exato. Andava, basicamente, uma mala pra... Exato. Aí, ficava com dor nas costas, aí... E tinha que andar de salto pra tudo quanto é lado ou não? Então, eu tenho um tumor no pé direito, de tanto que eu andei de salto. Sério? É, eu tenho um tumorzinho. Meu Deus. De tanto que eu andei de salto e bico fino, assim, apertou e tal. Mas, não me arrependo de nada, foi tudo lindo. Hoje, eu não faria, né? Mas, naquela época, era engraçado. Não tinha nem outra opção, né? É, e eu me dispersava, assim, porque eu via lojas e lugares lindos. Igrejas maravilhosas. E eu não conseguia chegar, porque eu achava aquilo máximo. Eu falava, nossa... E aí, eu falava, onde eu tô mesmo? Minha boca ia querer me matar. Mas, aí, chegou um ponto que eu engordei. Aí, eu tive que ir pra Alemanha, porque não dava pra trabalhar em Paris. Porque você tem... Você tem... Como que é? Eles te dão um adiantamento e você tem que pagar com trabalho? Exatamente. Exatamente. Ah, então, pra ele, se você não tá... Se não tá trabalhando. Trazendo trabalho, não interessa pra ele. Exatamente. E é cruel, né? Na vida, né? Não, mas eu acho assim, porque minha mulher também, ela me conta. Cara, ela foi pra China também, mesma coisa. Começou a engordar pra caramba e tal, longe da família, não tá acostumada. E o pessoal olha e ele é cruel, fala, nossa, não. Tá feia. Tá feia, tá gorda, não sei o quê. Cara, eu acho que nenhuma outra profissão... Tá feia o nariz, é... O cara olha pra você e fala, não. Acaba com você. É, você tá batatuda, não tem queixo, o braço é muito comprido, o pé é grande. Ou se não, teu pé é 39, mas você vai vestir a sandália 37, claro que vou. Tinha isso de você ter que vestir dois a menos? Óbvio, aí você tem que abrir o sol, tem que abrir o olho no sol, mas tá só... Se vira. Se vira. Tá frio. Ah, a gente vai botar o aquecedor, mas tá menos 10. É o aquecedor aqui, mas atrás você tá morrendo de frio. Mas congelando. Mas assim, muito. Eu peguei pneumonia, pera... Porque a gente faz... É o contrário. Então, a campanha de verão você faz no inverno, a campanha de inverno você faz no verão. Ah, é? É tocado, né? É. Pra dar tempo de lançar. E aí, a campanha de inverno no verão, pra mim tá ok, que eu não sou calorenta. Mas e de inverno, no verão... O de verão, no inverno, é um inferno. Assim, tipo... Biquíni, tipo isso? Biquíni com o pé no gelo. Então, é assim, toma chá quente, esquenta, esquenta, tira casaco, vai, tira foto. Você fica congelando. E eu sofri. A minha mão ficava roxa, a boca roxa, assim, tipo, eu sofri.